Boa tarde gente, tudo bem? Vamos iniciar aqui então o nosso webinar, a nossa orientação técnica à distância. Meu nome é André Luiz Feltrinho, é um dos diretores técnicos da Irumac. Junto com a gente está aqui o Alex e o Gustavo, na mediação, para responder ao chat de vocês aí. No início da transmissão até agora existe um delay bem grande, tá? O pessoal que for tendo dúvida vai fazendo as perguntas, aí o pessoal vai respondendo e vamos lá. Antes de começar eu gostaria que vocês, quem está ao vivo aí com a gente, conhecessem um pouco da Irumac. Alguns clientes já conhecem, já até visitaram a fábrica. Mas eu queria passar um videozinho, algumas fotos, algumas informações sobre a empresa, para que vocês saibam realmente a Irumac, quem é e quanto tempo está no mercado, tá? Com 20 anos de experiência, a Irumac se tornou referência no mercado brasileiro como fabricante de produtos para sistema de detecção de alarme contra incêndio e iluminação de emergência. Desenvolvidos com tecnologia... Nossos produtos estão presentes nas principais obras do país, protegendo vidas e patrimônios, trazendo assim a segurança e confiabilidade a nossos clientes. Com o crescimento e as novas exigências do mercado nacional e a constante busca pela excelência na qualidade, a Irumac é certificada pela ISO 9001, assumindo cada vez mais o compromisso com a qualidade dos nossos produtos, gerando empregos e contribuindo para o crescimento do país. Estamos em constante evolução às necessidades de cada segmento e trazendo inovação para os sistemas de detecção e alarme contra incêndio. Somos a Irumac. Bom, esse vídeo foi para mostrar uma breve apresentação da empresa e, assim, explicar para vocês que nós estamos desde 1998, apresentando 20 anos, né? Vindo aí aprendendo com o mercado, adequando os produtos, melhorando a qualidade, sempre inovando, buscando tecnologia, aprimoramento e, assim, no final de tudo isso, o que a gente conseguiu foi para coroar tudo isso, a certificação da ISO 9000. O importante disso é vir aqui e certificar que os nossos processos, a nossa forma de trabalhar, são dentro de padrões de qualidade internacionais e isso dá uma garantia que o produto que você está comprando da Irumac ele realmente é passado por testes, com controle de qualidade, homologação da matéria-prima, controle bacana mesmo, para que o produto final que chega até o cliente, a obra, esteja certificado mesmo que foi passado por todos os processos de teste e qualidade. Aqui uma breve apresentação, umas fotos da nossa fachada, da nossa empresa, uma área de aproximadamente 1.500 metros quadrados e aqui uma coisa interessante que é que todo mundo gosta quando vem a ter a empresa, o nosso showroom com os produtos disponíveis ali funcionando para que a gente possa apresentar para o cliente, fazer teste e até passar as orientações básicas de funcionamento. O pessoal que quiser um dia conhecer a Irumac, fica aqui o convite, manda um e-mail para a gente, a gente vai ter o prazer de receber vocês aqui, prazer mesmo. Nesses 20 anos a gente veio batalhando, buscando qualidade, buscando melhorias. Então as inovações tecnológicas na nossa fábrica são fruto mesmo dessa busca incessante. Hoje nós temos aqui um equipamento que faz inserção automática das placas em SMD, ou seja, uma máquina que ela já monta sozinha as placas. Eu tenho a máquina que faz a solda por onda e tem a máquina de forno que faz a soldagem das placas em SMD. E temos alguns equipamentos certificados pela UL, certificados pela NFPA, CE, também Certificação Europeia, para fazer o teste dos nossos produtos. A gente está buscando certificação, mas infelizmente no Brasil isso ainda não acontece. não tem nenhum órgão certificador, existe aí todo um trabalho da BINI com o pessoal aí para tentar buscar essa certificação, uma lei federal para que a gente possa ter produtos com mais créditos no Brasil. Mas enquanto isso não acontece, a gente procura manter a qualidade testando e aferindo nossos produtos com equipamentos importados que tem essa certificação, como é o caso do True Test, que certifica ali que o nosso detector de fumaça, por exemplo, ele está dentro de um nível de disparo do padrão internacional, que é em torno de 1 a 2 até 6% do nível de obscuridade na câmera ótica. Então isso dá uma garantia de fornecer para vocês um produto com qualidade. Aqui é um videozinho também rápido para vocês verem como funciona essa parte do montagem de placa e nosso controle de qualidade, que é a parte que faz a inspeção ótica automática das placas. Então vamos dar uma olhadinha aí. Esse equipamento é o que faz a inspeção ótica automática, nas placas. Se tiver alguma solda fria, componente invertido, ele vai detectar e apontar para o operador da máquina que existe um componente errado. Então a chance de sair placas com defeitos da empresa é mínima, não tem como. E aí Se inscreva no canal. Bom, vamos lá. Então, com toda essa qualidade, logo desse tempo, a gente atingiu várias obras no Brasil todo. Hoje a gente atende todo o Brasil, assim como a gente também atende alguns países da América do Sul. E aqui estou mostrando apenas por curiosidade, para você ter dimensão do tipo de obra, o porte das obras que os produtos da Ilumark conseguem atender. A gente tem aí a Ambev, aeroportos, a gente tem ali também a fábrica indústria de óleo, shoppings, e alguns projetos maiores, como as fábricas da Volvo, as fábricas da Cimento Votorantim, tanto lá de Sobradinho, próximo à Brasília, como a de Cuiabá também. Então, produtos da Ilumark atendendo essas obras. E a outra casa em Santos, né? Graças ao sistema ali naquela época lá, que teve o incêndio lá, funcionou direitinho. A gente tem informações que foram passadas para a gente, que tudo aconteceu ao contento. Graças a Deus não teve vítima, o alarme tocou no momento certo, foi feita a evacuação do local. Enfim, uma grande notícia aí para a gente saber que o equipamento foi realmente usado para aquilo que ele se propõe. Aproveitando esse eixo que a gente está falando aqui da Ilumark, eu gostaria também de lembrar vocês que a gente vai estar presente lá na Fire Show desse ano, de 3 a 5 de outubro, lá na São Paulo Expo. A gente vai estar no stand lá, gostaria que vocês passassem por lá, fossem lá tomar uma cervejinha, tomar um café com a gente, bater um papo, e conhecer algumas novidades bacanas que a gente tem para 2019, tá? Essa novidade eu não vou falar agora, porque senão não vai ser mais novidade, né? Mas tem coisas que vão agradar muita gente e vale a pena ir lá visitar nosso stand, com certeza. Bom, aqui a gente vai começar a falar alguma coisa dos produtos. Antes de eu entrar na parte de alarme endereçado, funcionamento, orientação básica, do protocolo, da instalação, dos principais tópicos ali importantes para se fazer, durante uma aplicada, numa instalação do sistema endereçado, eu quero apresentar alguns produtos da Ilumark, até porque para vocês terem uma noção da nossa linha de endereçado e para que é a aplicação desses produtos. É bacana, eu acho que a gente passa aqui e vai dar tempo de a gente bater papo. A gente está à disposição, a equipe está aqui do meu lado, vocês fiquem à vontade para fazer perguntas. Se tiver alguma pergunta a nível importante, que a gente achar pertinente, a gente vai falar dessa pergunta ao vivo aqui, debater com os demais que estão aqui. Então, fiquem à vontade para fazer as perguntas. A gente marcou provavelmente um limite máximo de hora aqui para esse webinar. Pode terminar antes, como também pode terminar depois. Não tem uma regra exata. Até porque, essa apresentação online, esse webinar, a ideia dele é uma orientação muito básica. O convite foi feito a nível público, todo mundo que quis entrar, participou, pode participar dessa transmissão ao vivo. Então, a gente vai falar de coisas bem básicas. E lógico, a gente já vai estar planejando a segunda, onde a gente vai entrar em tópicos mais técnicos. Então, esse aqui é bem básico mesmo, bem simples, para dar para a pessoa que ainda não conhece um sistema endereçável, por exemplo, ter uma noção do que é o endereçável, o que serve, como funciona. Então, vamos lá. Então, a linha da Ilumac é composta por três centrais. A gente tem a T-X, que é uma central de pequeno porte. É uma central de um laço só, um laço classe B. E ela é fabricada nas versões para 80 e 125 endereços. É o mais simples que pode se ter no mercado para atender obras com a mesma qualidade das demais. O protocolo e os dispositivos que se usam no sistema endereçável é totalmente compatível. Essa central tem as funções básicas de programação de sensor. Ela tem o relógio, ela tem várias funções bacanas. Para pequenas obras, até médio, pequeno. É interessante essa central, justamente pelo baixo custo dela, facilitar, às vezes, obras pequenas, que não se tem um investimento muito grande. A segunda central é da linha KF. KF, que é a central que nós temos duas versões. Uma de 125 endereços, com um laço só, classe B. E tem a KE500F. Ela tem quatro laços de 125 endereços. A Ilumac trabalha tentando atender normas, tanto na americana, apesar de a gente ser um produto nacional. Mas a gente sabe que, tanto a norma europeia, quanto a norma americana, a N54, a NFPA, traz para a gente uma orientação técnica muito legal, muito importante. Porque, às vezes, hoje, está a chegada da ISO 7240, que vai lá, são 25 normas, que definem a parte construtiva dos equipamentos. Isso melhorou muito. Mas lá atrás, quando a gente começou a fazer, a ISO 7240 ainda não existia. Então, a gente tinha que buscar uma forma de agregar ao nosso produto uma qualidade. Porque a NBR 1740, ela não tem grandes definições sobre a parte construtiva do equipamento, e sim funcional. E mais de aplicação em obra mesmo, manutenção. E, nessa época, a gente tentou buscar uma solução. Então, hoje, as centrais nossas, apesar de ser uma central nacional, comparado com as demais que tem no mercado, a quantidade de facilidades e recursos que a gente tem nelas, se equivale bem próximo das importadas de grande nome no mercado. Então, enfim, a KE500F é uma central de média e porte, para médias obras, com a capacidade de até 4 laços em classe B, sendo 125 cada laço, total de 500 endereços. Alguma dúvida aí, o pessoal pode perguntar. Aqui está um diagrama orientativo bacana, para mostrar para vocês, do uso da central KEF, tanto a de 125 como a de 500. Aqui tem um exemplo apenas de dois laços, para poder ter um tamanho legal para mostrar na tela para vocês. De aplicação dos detectores, tudo ligado no laço. Fonte auxiliares, módulos de entrada, painéis repetidores. A gente tem uma coisa bacana que a gente vai falar lá na frente, que acho que hoje eu desconheço qual é o outro fabricante no Brasil que faz esse módulo. Eu acho que a gente é meio exclusivo na fabricação desse módulo, que é o M-Pres, que é o módulo específico para pressurização de escarga. Ele já tem toda a automação necessária para trabalhar junto com o comando do motor da pressurização, a fim de automatizar o sistema de acordo com o bombeiro. Hoje, nas nossas instituições técnicas, exigem dessas obras verticais com escarga, entendeu? E, enfim, amplificadores de sinais, bacana, que a gente vai ver mais para frente. A TAE Max, essa é o top de linha da Ilumar, que hoje, lógico, nós vamos lançar uma central em 2019, acima desse nível, mas hoje a gente tem a CAE Max, que é uma central, que também, por padrão de fabricação, ela foi necessária com quatro laços, 500 endereços, esses quatro laços, eles são de 125 endereços cada um, mas essa central, ela tem alguns recursos a mais, por exemplo, ela pode ser fornecida em classe A, então ela opera tanto em classe B, como em classe A. Ela também tem algumas facilidades, que, por exemplo, a anterior, ela tem capacidade para mil logs de eventos, essa já tem capacidade para dois mil logs de eventos. Essa central, ela tem duas saídas cereais, ela tem uma saída serial RS-232, para comunicação com impressoras, para você fazer uma bilhetagem, ou comunicação com algum painel, um repetidor serial, e essa saída serial dela é bacana porque é um protocolo aberto, então a gente entrega para o cliente esse protocolo, o mapa desse protocolo, então você conecta lá, por exemplo, no seu computador, no Windows, por exemplo, você abre o hiperterminal do Windows, algum tipo de programa similar ao hiperterminal, você vai ver todos os comandos, o número dos endereços, data e hora, chegando no computador. Então, se você tem um sistema de automação, lá da indústria, do prédio, você consegue integrar ela, simplesmente criando um drive, por exemplo, hoje se você entrar lá na Elipse, fabricando esses softwares de automação, existe um drive lá, a CAE 500, que é um drive justamente para você, uma biblioteca para você incorporar nesse software, e esse software da Elipse se comunicar com a central da LMAQ, entendeu? Então, assim, é um protocolo aberto, fica à vontade, quem precisar disponibiliza isso, inclusive no final do manual da central já tem esse mapinha desse protocolo, tá? Enfim, na central CAE Max, ela tem, como eu disse, alguns recursos a mais. Eu vou tentar aproveitar esse diagrama orientativo aqui, e mostrar para vocês esses recursos, tá? Bom, em cima aqui a gente pode ver, se você acompanhar comigo ali, o laço que sai à esquerda e sobe na parte superior, é um laço normal, classe B, com ali alguns pontos ligados, os acionadores manuais, sirenes ligados na saída dos acionadores. A gente tem, por exemplo, um módulo de saída, ligando uma sirene convencional, um módulo relé, que é o MCR2, nós temos a seguir ali o módulo de entrada, com detector convencional supervisionado, um indicador de sinal com uma fonte acoplada, e uma coisa bacana, que eu acho que pouca gente desconhece, né? Conhece, perdão. É o nosso módulo de entrada convencional classe A. Então, mesmo você tendo um sistema em classe B, você determinar a área que é uma área, assim, com grande risco, e você precisar ali, naquela área, fazer um laço classe B, Então, seja, a gente consegue, nos laços da Aeromark, fazer laços mistos, né? Lógico que nesse caso, você tem que fazer um laço em classe A convencional, mas é possível sim, e é bacana, porque esse módulo vai funcionar como uma interface, ele vai formar a central, se por acaso esse laço for rompido, se esse laço entrar em curto, né? E, lógico, se o detector acionar e informar a situação de fogo para a central. Aqui também a gente tem o módulo ali, press, no final para a repetidora. Agora, aqui mais embaixo, nessa linha que aparece para vocês aqui em verde, se vocês deram uma olhada, são esses recursos a mais que essa central tem, tá? Então, vamos dizer assim, por exemplo, eu tenho uma saída serial RS-232, eu posso conectar em uma impressora serial, e fazer bilhetagem, tanto em tempo real, como quando eu vou na obra, por exemplo, eu chego lá, vou fazer uma manutenção preventiva, eu levo minha impressora, conecto ali, e imito um relatório, porque todos os status, todos os logos, o histórico dos eventos da central, fica armazenado na memória 2.1 dela. Entendeu? Então, o que acontece? Você chegou lá, vou fazer uma manutenção preventiva com o meu cliente, eu posso conectar essa impressora e tirar um relatório de todos os eventos com data e hora que eles ocorreram, entendeu? Falta de energia da rede elétrica, falha da bateria, fuga à terra, disparo, curto, aberto, e o número do dispositivo, o nome dele que você gravou lá na memória, e inclusive o evento, data e hora, enfim, isso é bacana, porque você vai montando um relatório. imprimir, eu quero limpar o evento, eu volto lá na central, no menu dela, que hoje a gente não vai entrar, porque o assunto aqui não é falar dos equipamentos, certo? É falar da orientação do funcionamento do sistema endereçável, mas eu só estou fazendo esses comentários, porque eu acho importante vocês estarem a par desses recursos, porque eu vejo a quantidade de clientes que ligam aqui na empresa, e às vezes tem uma situação que precisa dessa solução, e eles não sabem disso, então é bacana a gente ter essa solução do cara poder carregar a impressora serial com ele e tirar os relatórios, e isso é a vantagem, porque tem muitas centrais por aí que tem essa impressora já instalada, mas você agrega custo, não é uma coisa que o usuário comum dificilmente usa, isso é para quem faz a manutenção preventiva mais avançada, o técnico vai lá fazer a corretiva, a preventiva, e aí você poder tirar o relatório para o teu cliente, eu acho bacana dessa forma, ou se o cliente também quiser deixar uma impressora fixa, é só comprar a impressora e deixar lá. Descendo aqui, a gente tem ali os conversores TCP e IP, a gente tem uma aplicação, por exemplo, eu tenho lá um painel repetidor aqui na minha fábrica em Jundiaí, minha matriz está lá em São Paulo, meu corpo técnico, segurança, quer saber os eventos, quer dizer, o cara tem um técnico de segurança para duas, três empresas, então via internet, via internet, eu consigo conectar um painel repetidor em outra cidade, outro estado, outro país, se comunicando com essa central, e vai funcionar da mesma forma que se tivesse ligado ali no local fisicamente, vai ver os status, os eventos, dar alarme, cancelar alarme, vai funcionar normalzinho, isso a gente já tem vários instalados funcionando tranquilo, então é mais uma informação para vocês, hoje muitas obras, às vezes necessitam disso, então é uma forma de uma solução bacana para quem precisa, mais abaixo um pouquinho, a gente tem ali a conversor para fibra ótica, a gente se depara hoje com algumas estruturas grandes, empresas, indústrias, até condomínios, que já tem infraestrutura de fibra ótica, e aí a pessoa tem ali vários prédios, de repente coloca centrais, e quer pôr um painel repetidor em uma portaria, em um local distante, e já tem infraestrutura de fibra ótica ali, algumas indústrias têm as estruturas, então eu posso ligar esse painel repetidor meu também, via fibra ótica, usando o conversor para fibra ótica, porque essa saída serial da central, ela já está preparada, preparada para esse tipo de comunicação, certinho para funcionar com o conversor, tanto de fibra ótica, como TCP e IP, e finalizando, a gente tem aí o conversor 485, que é um conversor que aqui, as plaquinhas estão para o lado de fora, vocês estão vendo mais abaixo ali na linha, mas esse conversor hoje, ele já é usado on-board, nas centrais novas, ele já pode ser plugado direto na placa, então não é um periférico externo, que você tem que instalar, uma caixinha não, tem um conector LED lá, você pluga ele lá na placa, configura no menu de parâmetros da central, ele já, a saída do bode, e a própria placa principal da placa CPU, já passa ali a ter essa, essa funcionalidade de uma comunicação RS-485, com a RS-485, a gente também consegue, por exemplo, eu quero ligar um painel repetidor serial, eu quero ligar esse painel, uma distância de mil metros, 800 metros, o RS-232 não chega a essa distância, então você tem que partir para um RS-485, e lá você pode tanto ligar um painel repetidor, quanto um computador, com um software supervisório nosso, que nesse software, nessa distância, ele vai conseguir monitorar, lembrando também, que esse software pode também funcionar por TCP e IP, conectado no computador, mas já é uma outra explicação, a gente vai deixar para a segunda parte, quando a gente fazer a segunda aula, aqui a gente tem um exemplo, dessa central ligada em classe A, com os mesmos dispositivos, por exemplo, mas ligado em um classe A, ou seja, onde você faz o loop ali, o cabo sai, faz todo o encaminhamento ali, do laço, e retorna para a central, uma observação, viu gente, esses 20 anos da Elumac, eu tenho viajado bastante, e eu me deparo com coisas muito erradas no mercado, a gente tenta aqui buscar normas, melhorar, mas eu vejo que, há preocupação de alguns técnicos, alguns profissionais grandes, em também seguir nessa mesma linha, mas, outros aventureiros que a gente encontra por aí, com todo respeito a quem está online, que eu sei que tem muito pessoal capacitado, engenheiros, pessoas do setor técnico, profissionais gabaritados aí, com conhecimento até maior que o nosso, pode até, inclusive nesse nosso webinar, pode ter alguns concorrentes nossos aí, pode ter distribuidores de outras marcas, acredito que esteja esse pessoal todo aí online, nós estamos agora com 50, e quantos participantes aí Alex? 53. 53 participantes, então, é uma quantidade bacana de gente, para a gente estar conversando, enfim, o laço classe A, não adianta nada, você passar ali na mesma tubulação, eu me deparo com isso direto, então o cara faz um classe A, pô, vou fazer um classe A, o engenheiro especifica isso num prédio vertical, eu na minha opinião, não vejo sentido usar um classe A num prédio vertical, por mais que tenha redundância, tenha toda aí, uma segurança maior, uma segurança a mais, enfim, mas, só que não adianta nada, porque aí eles sobem com a saída do laço, e retorna pela mesma tubulação, então, se tiver que romper a tubulação, vai romper as duas partes do cabo, então, não há o menor sentido, não há o menor sentido, em fazer isso, então, se for pausar o classe A, tem que que seja, de acordo com as normas, de forma correta, certo? Vamos lá. A nossa central, então, um desenho simples, não deu tempo de preparar um desenho melhor para vocês, um diagrama orientativo, mostrando o seguinte, as centrais nossas, ela também tem a opção, independente dos quatro laços, ou qualquer laço que você vai usar, você poder criar zonas, grupos, individuais, então, a central permite a criação de até 16 grupos, para a pessoa entender melhor, o que seria esses grupos, vamos dizer assim, imagine que cada grupo, é como se você tivesse uma central, trabalhando de forma independente, então, quando você cria os grupos, cada grupo, é como se você tivesse dentro da central, dentro da sua central, outras centrais, então, os dispositivos que estão naquele grupo, eles funcionam ali, só entre eles, tá? Então, se você disparar um acionador, só vai tocar as sirenes que estão dentro daquele grupo, e vice-versa, tá? Os módulos de entrada, os módulos de saída, só vão acionar, se acionados, ou receber comandos, receber informação, dentro daqueles que estão na mesma zona, no mesmo grupo, então, o exemplo prático que eu dou, é que, cada grupo desse, é como se você tivesse centrais individuais, e é bacana, porque, dentro desses, desses grupos, você tem os grupos que podem combinar com os outros grupos, então, você pode pôr o mesmo dispositivo em dois ou mais grupos, ou você pode usar o grupo prioritário, que é o grupo zero, no nosso caso, que é o grupo geral, então, os dispositivos que estiverem nesse grupo, eles vão, tanto acionar todos os dispositivos de saída, como os dispositivos de saída que estiver dentro do grupo zero, também, vão receber informações de todos os outros grupos, é só uma explicação, uma explicaçãozinha bem simples, para vocês terem noção, do que os recursos que as centrais da Ilumac tem, aqui tem uma explicação mais, um desenho, um diagrama orientativo um pouco mais prático, para entender que na vertical, o que vocês estão vendo ali, os detectores, próximo à central, é o grupo zero, e na horizontal, os grupos de um a quinze, totalizando dezesseis, e você vê uma sirenei participando de dois grupos, e o que é grupo zero, ele está participando de todos os outros grupos, na hora que a gente vai ter, a gente vai montar uma apresentação online, no webinar, falando só dos recursos das centrais, com os vídeos, programação, parametrização da central, manutenção preventiva, configurações de hardware, então, lá a gente vai falar mais detalhes sobre isso, distribuição dos laços, a central, nossa, ela tem hoje um recurso muito bacana, que eu acredito que tem ajudado muitas pessoas, aí, nas obras, que, por exemplo, por padrão, de fábrica, esses endereços, eles são instalados e configurados nos laços, de forma linear, ou seja, então, do grupo um lá, eu vou ter 125 endereços, perdão, no laço um, eu posso ter 125 endereços, então, eu vou configurar esses dispositivos, do endereço um ao 125, aí, na sequência, o laço dois, obrigatoriamente, tem que começar no 126, porque o dele é 125, eu finalizei lá no laço um, e aí, até o 150, e assim, até o último, de uma forma sequencial, aí, acontecia muito casos assim, por exemplo, o bombeiro chegava lá e falava, eu quero mais um dois detector aqui, eu quero mais um acionador manual ali, e aí, veja bem, como é que o cara ia fazer, o laço um já está comprometido, porque não tem espaço vazio, está do 1 ao 125, o 126 já não tem como usar, porque já está sendo usado, lá no laço dois, e o laço quatro, ele termina no 280, então, hoje, o que acontece, por exemplo, então, o próximo endereço livre que eu teria, nesse sistema, sem pensar nos laços, seria o endereço 281, que vocês estão vendo aí à direita, tá, hoje, o sistema para a gente pegar, configurar esse dispositivo para 281, e ligar lá no laço um, por exemplo, entendeu, desde que o laço um não esteja passando do limite, porque independente do número do endereço, o limite dos laços é 125 dispositivos, independente do endereço que ele está utilizando, ok? Eu estou vendo o pessoal perguntar aí, como habilitar, desabilitar grupo, eu vou falar para vocês o seguinte, ó, como eu disse aí, é o foco desse vídeo, dessa transmissão ao vivo aqui, é falar das coisas bem básicas, por cima, assim, uma orientação básica de todo o sistema, fiquem atentos, que a gente vai fazer outros desses, mais completos, falando em cada vídeo, em cada webinar desse, de cada equipamento específico, entendeu? Então, a gente vai falar de grupos e zonas, vamos falar de log de eventos, vamos falar de como configurar um dispositivo, como configurar a central, enfim, toda a parte de parametrização, alarme automático, manual, alarme com retenção, sem retenção, configuração de senha, para entrar no modo setup, que a central tem isso, que a central tem muito recurso, entendeu? É que as pessoas, às vezes, desconhecem o que pega o manualzinho, mas não lê, né? Então, com certeza, a gente vai fazer isso, em uma próxima transmissão, e eu vou ter o prazer, de ensinar tudo para vocês, tá? Então, continuando aqui, então, deu para entender que hoje, o nosso sistema, permite você fazer, a miscelana, vamos dizer assim, misturar endereço, em qualquer número, em qualquer endereço, qualquer, do 1 ao 500, melhor dizendo, desde que, a quantidade de endereço, do laço, não ultrapassa, a quantidade física, não lógica, mas a quantidade física, de 125 dispositivos. Aqui, um exemplo, do painel repetidor, que é usado, na central pequena, na central, que a gente tem, um display de LCD, com, 2 por 16, 32 caracteres, então, no painel repetidor, eu vejo o painel de repetidor, de alguns, de alguns, concorrentes, é, praticamente, é só, visual, né, é só, é, repetir o sinal, o nosso sinal, além de você, ver todo o sinal, todo o status, do que está acontecendo, ali no sistema, no sistema de alarme, você também consegue, intervir, nesse sistema, podendo dar alarme geral, cancelar esse alarme, e até reinicializar o sistema, e por isso, tem até a chavinha ali, para, ficar bloqueado, só as pessoas com autorização, para poder, fazer essa intervenção, mas mesmo, com a chave desligada, o, o, o LCD, ali, o monitor dele, vai estar mostrando, para vocês, ali, todos os eventos, que estão, acontecendo no sistema, a gente tem o PRD Max, que é o, o painel repetidor, também, com as mesmas funções, só para aquela outra, central de maior capacidade, que já é com 80 caracteres, o LCD, e, enfim, as funções são as mesmas, a vantagem dessa central, desse, perdão, dessa, desse painel repetidor, que ele funciona de dois modos, ele pode tanto ser ligado, na rede endereçável, lá, dos três fios, aproveitando essa estrutura, inclusive, a alimentação dela, ou você pode ligar ele, de forma serial, através da RS-232, ou, da 485, por isso, que permite usar, nele, os conversores, TCP e T, de fibra ótica, que com esse painel, você consegue instalar ele, em outro local, usando a internet, por exemplo, tá, então, ele já sai preparado, para esses dois tipos, de, de comunicação, em seguida, a gente tem aí, uma coisa, que são poucos fornecedores, eu desconheço aqui, acho que tem um só, no Brasil, que fabrica, e, eu não vejo, mais ninguém fabricando, que são os painéis, supervisores, de central, ou seja, eu tenho ali, uma obra, que eu tenho uma central, num prédio, eu tenho outra central, ali no outro bloco, eu tenho várias centrais, numa mesma obra, eu preciso, de algum ponto estratégico, monitorar, essas três centrais, comandar, essas três centrais, como se fosse uma só, então, a gente consegue, hoje, montar uma subrede, tá, 485, por exemplo, e, colocar um painel desse, que assim, esteticamente, ele é bem parecido, praticamente igual, ao painel repetidor, só que, o funcionamento, é completamente diferente, tá, esse painel, ele vai, ser ali, o mestre, das centralzinhas, ele que vai comandar, então, por exemplo, se tiver um disparo, na central 1, vai aparecer, fogo na central 1, endereço tal, recepção, então, aparece o nome completo, e qual central que é, isso é tudo transmitido, via RS485, entendeu, então, outra coisa, você tem opções, de configurações, por exemplo, você quer que, quando uma central, dispare, dispare todas as outras, você pode configurar, para a opção de alarme, em todas as centrais, não, eu não quero que, só toque aquela, então, você configura para, alarme independente, esse alarme, só vai tocar aquela central, ah, mas agora, eu quero disparar, essa outra central, então, quando eu estou configurado, com um alarme, independente, e eu posso vir, no botão, desse painel supervisor, e apertar a tecla, alarme geral, essa tecla, ela vai disparar, todas as centrais, tá, enfim, é uma opção, que a gente tem, com recursos, para que você possa, instalar até 10 centrais, esse painel, ele permite monitorar, até 10 centrais, da linha, veja bem, da linha, CAE Max, tá, é, porque aquela central, é a única, que tem, é, comunicação, com esse painel, certo, que é a linha, da central maior, nossa lá, aqui a gente tem a opção, um, um diagrama orientativo, mostrando aí, para vocês, a, como é interligado, tá, essa subrede, ela é serial, não precisa levar um cabo, para cada central, certo, a gente, sai com um cabo, pode usar até o cabo, similar ao que usa, na rede endereçável, sai de um cabo blindado, um cabo com, com três vias, tá, porque o RS485, usa dois, duas vias, tá, mas, é bom levar uma GND, para deixar a parte negativa, em contato, em comum, entre todos os equipamentos, e mais habilidade, então, você sai de uma central, vai até chegar na última, e ali para, tá, seria exatamente, um classe B, no caso, e aí, cada central, tem seu funcionamento, independente, toda a programação, é feita nas centrais, diretamente, esse painel, a vantagem dele, não requer programação de nome, e como a gente usa, um protocolo 485, os nomes que você, configurou em cada central, os caracteres, no caso, dessa central, que permite até 32 caracteres, para você gravar o nome, da central, é transmitido serial, lá para o painel, então, é bem simples, de usar, operar ele, tá, o acionador manual, esse acionador manual, que hoje, atende 100% a nossa norma brasileira, cantos arredondados, não tem vidro, tá, acionamento por pressão, esse é o que a norma determina, para o sistema de alarme, no Brasil, tá, isso está na ISO 7240, que a gente vai ver mais para frente, um pedacinho dela, e, esse acionador, ele tem, rearme, né, a chavinha de rearme abaixo, ou seja, então, você pressionou, o acrílico vai afundar, vai disparar o sistema, e depois, você pode rearmar, através da chavinha, atrás dele, a gente tem ali, justamente, para fazer a ligação serial, tá, a gente tem o borne, da entrada do cabo, ou seja, o cabo que vem da central, entra no borne, e para você não ter que fazer emenda, dentro da caixinha, ou ficar jampiando o cabo, ele tem um outro borne de saída, para dar sequência no cabo, para ir para o próximo dispositivo, no meio ali, a gente tem uma saída inteligente, para sirenes convencionais, de baixo consumo, tá, essa sirene, ela vai ser ligada, nesse dispositivo, e vai, ser transformada em endereçável, tá, porque ela vai usar, a interface do, do acionador, que tem o microcontrolador, para comunicação com o sistema, ela vai usar como interface, para entrar no sistema endereçável, é, ou seja, toda vez que o sistema disparar, essa sirene vai tocar, porque ela vai receber informação, via, via o acionador manual, importante uma coisa, muita gente me pergunta, mas eu só estou ligando direto no acionador, essa sirene só vai tocar, se esse acionador disparar, não, não é assim que funciona, porque, como existe um sistema de comunicação inteligente, quando a central está em fogo, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, ela informa todos os dispositivos, que estão no laço, ou no sistema, que o sistema está operando, em modo, é, fogo, né, e aí, todos os sirenes vão ligar, independente se o acionador dela ligou ou não, tá, e por ser endereçável, você consegue também, uma coisa bacana, que a Ilumarque tem, é testar endereço, por endereço individualmente, você pode ir lá no seu painel da central, eu, por exemplo, vou supor que esse acionador é número 30, você vai lá na setinha, põe o número 30, aperta o botão, você vai tocar essa sirene, porque, às vezes, você quer testar uma sirene em específico, você não vai precisar disparar toda a empresa, você testa só aquela sirene através do painel da central, a gente tem um acionador manual, que está sendo revisado, a gente está fazendo um acionador à prova de tempo, que é em alumínio, com pintura PU, ele está sendo feito agora compartimentado, em duas partes, porque como ele tem a caixa com uma compartimentação só, quando o instalador, ele, por exemplo, conecta um cabo, perdão, uma tubulação, que não está vedada, não está à prova de tempo, não adianta nada usar a sionadora à prova de tempo, se a sua tubulação está passando por caixa subterrânea, está passando em paredes que chovem, não é nem roscada, é com unidute, e aí o que vai acontecer? Essa água que entra na tubulação, ela vai toda para dentro do acionador, e acaba oxidando a placa do mesmo jeito, eu já peguei acionador por aí, que parece um aquário, porque como ele não deixa a água entrar, ele também não deixa sair, então cheio d'água. Essa compartimentação, ela vai ser, tipo assim, internamente o acionador vai ser dividido em duas partes, então a parte que o cabo vai entrar, a tubulação vai entrar, ela vai ser isolada do local onde está a placa, e aí com isso, mesmo que entre água, ou entre condensação, alguma coisa assim, não vai entrar em contato com a placa, nem com o botão de acionamento, os bornes, por exemplo, e não vai oxidar mesmo, que a tubulação do nosso amígono seja muito bem feita, de acordo com o que se deve fazer em uma tubulação IP67, com grau IP67. Nossos detectores, hoje a gente acabou desenvolvendo, a gente via no mercado, o nosso também era assim, a gente tinha um microcontrolador para fazer tudo, para detectar a fumaça, para funcionar a câmera ótica, fazer a leitura do fluxo de fumaça, que passa da reflexão do infravermelho, e esse mesmo microcontrolador fazia a comunicação endereçável. Então, havia às vezes ali uma situação em que precisava se comunicar com a central, mas também precisava detectar um princípio de fumaça já entrando ali. Então, deixava ele para um nível de segurança um pouco mais simples. Então, o que a gente fez? Nós colocamos dois microcontroladores, e eles trabalham de forma independente, ou seja, um fica só monitorando a fumaça, e o outro só fazendo a comunicação. Com isso, a gente conseguiu uma performance, um nível de calibração bacana, bem melhor, conseguindo colocar esse equipamento nosso dentro do que a norma pede, que é de 2% a 6% do nível de obscurecimento da câmera ótica. Hoje o nosso detector, ele está em torno de 4,5%. A gente afere aqui pelo True Test Detector, que a gente tem aqui na empresa, e varia entre 4,2% e 4,8%, ficando na média de 4,5%. Dentro dessa faixa de 2% a 6%, tem uma coisa bacana, porque a gente faz esse detalhe o seguinte, eu vou pôr meu detector em uma área que é calor, porque esse detector é para trabalhar em 45 graus, 50 graus no máximo. Eu vou pôr lá, e lá é muito quente. Então, toda aquela calibração, junto com os semicondutores que estão ali naquela placa, foi feita para trabalhar com 25 graus. Todo semicondutor, hoje você pega um data-chick de um semicondutor, é 25 graus, a maior parte. Então, ou seja, quando você coloca ele no local com uma temperatura maior, a resistência interna do componente muda, a forma dele funcionar muda, mexendo nessa calibração. Ou, às vezes, deixando ele mais duro, ou seja, não dispara, difícil de disparar, ou, às vezes, deixando ele mais sensível, porque o que você ajusta ali são componentes, resistores, que faz ali o controle bias do ajuste dos componentes internos da câmera ótica, dos LEDs, fototransistor e tal. Então, a gente criou um sistema de autocalibração. Então, a gente fala, mas por quê? Não pode isso? Não é que pode. Ele não vai sair da faixa que é permitido por norma, dos 2% a 6%. Só que você vai conseguir deixar esse 4,5% que ele foi ajustado, por exemplo, funcionando naquela temperatura maior. Porque, de repente, você fala, André, pô, eu estou usando aqui e dispara. Para que a gente dispara? O dispara é porque está em uma temperatura alta, parar com 60, 70 graus, constar de uma telha de zinco lá, que a temperatura chega até, a gente já tem medida, chega até 80 graus em alguns casos. E, lógico, ele vai ter um funcionamento diferente. Então, com a autocalibração que pode ser feita no local que ele está instalado, você consegue fazer com que os componentes se ajustem àquela situação do local. Por exemplo, a temperatura. Então, ali a temperatura, mas ele vai fazer com que aquela variação que está no componente seja calibrada mesmo com aquela variação para aquele nível de 4,5%. E isso vai fazer com que o detector fique mais eficiente e seja, assim, adaptável às várias outras aplicações, locais, ambientes, perdão. Então, isso é bacana. Se você quiser saber como funciona, tiver essa necessidade de fazer essa autocalibração, entre em contato com o suporte técnico e por telefone eles vão orientar você certinho. O detector termo velocimétrico, nosso termo velocimétrico, ele opera tanto por temperatura fixa, como por temperatura, a velocidade da temperatura, ou seja, termo velocimetria. Para quem não sabe, o termo velocimétrico, ele dispara no aumento da temperatura em 8 graus por minuto. Ou seja, se essa temperatura durante um período de 1 minuto subir 8 graus ou mais, independente se a temperatura local é 25, 20, 30, se essa temperatura subir rapidamente, ele vai disparar. Ou se ela também ultrapassar os 25, perdão, 57 graus fixos, que o nosso está ajustado para aquela classe de detector, segundo a ISO 7240, se não me engano acho que é classe A2, que está lá na norma da ISO 7240. A sirene audiovisual, o endereçado, então é uma sirene audiovisual, isso é bem comum, é uma sirene bem comum, tem outros fabricantes que têm similares, enfim, ela se conecta ao nosso sistema endereçado, ela ocupa o endereço, e assim a gente consegue fazer a supervisão também das sirenes. Se essa sirene parar de funcionar, der um defeito, ou for retirada da rede, a central vai sinalizar essa falha aí. Módulo de entrada, muitos conhecem como módulo de zona, então é um módulo para você interligar em qualquer dispositivo externo, seja ele convencional, supervisionado, convencional de contato seco, ao seu sistema endereçado. Muitas vezes a pessoa quer colocar um, por exemplo, um detector linear, e quer integrar esse detector linear, que é convencional no nosso sistema endereçado, então a gente usa esse módulo. No caso, quando você vai colocar algum dispositivo que tem um alto consumo, você pode instalar ele em conjunto com uma fonte, já para suprir aquela rede, porque basicamente você vai montar um laço convencional ali, na entrada dele, podendo colocar até 10 dispositivos convencionais, por exemplo, e depende do dispositivo, a gente fala baseado no que nós fabricamos. Então, sempre que for estar algum dispositivo convencional, tem dúvida, liga para a gente. O módulo de saída, alguns conhecem como módulo de comando, é o módulo relé, que ele tem contato NA e NF, e pode operar tanto com retenção ou por pulso. E ainda permite que você programe ele para acionar com atraso, com delay. Você vê aí no desenho, na direita superior, que ele tem ali, por exemplo, um trimpote de ajuste, que você pode dar um retalho para o acionamento desse relé aí, de 0 a 6 minutos. Isso nunca é deixando de respeitar as normas, as instruções técnicas da região. De São Paulo, 2 minutos, é o máximo que o bombeiro permite. Desse modo, você pode instalar vários por andares, um prédio vertical, cada um ser configurado com um tempo diferente, e fazer acionamento do alarme de forma sequencial, para que você, na hora de ter que fazer uma evacuação, todo mundo não saia ao mesmo tempo dos pavimentos, lotando lá as escadas, obstruindo, entupindo as escadas, como eu quero dizer. E assim você consegue, lógico, depois de um treinamento, porque se você não treinar as pessoas, ninguém sabe o que fazer quando toca um alarme. que é o que acontece quando eu vou em hotel por aí, às vezes estou passeando por aí, estou pergando para o professor, você tem alarme, se disparar, o que vocês fazem? Sobe o elevador, desce o elevador, eu acho que o elevador eu não vou usar, mas você sobe ou desce? Nem sabe responder, então não existe um plano bacana para orientar os usuários das edificações. Enfim, então aqui você também pode ligar uma sirene, de repente eu quero ligar uma sirene com potência maior, ou até de outra tensão, por exemplo. Lembrando o seguinte, a norma eu sei que está sendo revista, mas eu vou falar o que eu tenho em mãos aqui. A gente sabe que muita gente hoje está usando o sistema em 12 volts. Vou fazer esse comentário rápido, porque eu acho bem pertinente. Mas a norma 17-240 não prevê o uso de 12 volts. Então se vocês querem estar alinhados com as normas técnicas, que quer fazer a coisa certinha, eu acho que muita gente que às vezes acaba fazendo 12 por causa de custo, o cliente não tem dinheiro, quer pagar baratinho, eu acho que tudo bem, a gente até entende isso. Na realidade, na economia do Brasil hoje, é todo mundo em dificuldade, eu acho que sempre a pessoa está deixando o alarme por último, buscando a solução. Mas, se um dia essa pessoa tiver que pegar uma seguradora, acontecer alguma coisa, e precisar fazer ali um laudo, você vai dançar ali, porque a norma não prevê o uso, até porque fala, mas por que não pode usar 12? Se você vai trabalhar em 24 volts, se você vai trabalhar em 12 volts, por exemplo, um laço, como você vai fazer uma supervisão de laço? 12 volts não dá para supervisionar o laço, entendeu? 12 volts tem uma queda de tensão, uma distância, uma capacidade de fiação muito pequena. Enfim, são vários fatores que levam, e a norma é direcionada para o uso do sistema normatizado a nível internacional, a gente sabe que é tudo em 24 volts. Com cuidado com isso aí. Como eu falei há pouco lá atrás, já já a gente vai chegar na parte de orientação, está chegando já, viu? Deixa eu ver aqui só, vou chegar aqui, está acabando. Esse aqui é um módulo de pressurização, que é o que eu falei para vocês, para automatizar as escadas, perdão, a pressurização de escada. Então, você vê que a gente criou um módulo pronto para você ir lá na sua chave magnética, botar o painel de comando, e conectar isso lá, sem maiores dificuldades, entendeu? Apenas com três fios. E aí, é simples de margem. Então, assim, o resto, deixa com ele. O detector que está ligado nele, você liga um detector nele, porque se dentro ali da pressurização, houver fumaça, ele vai, esse detector vai disparar, e o módulo vai desligar a pressurização. Enfim, ele tem várias funções aí, formas de configurar, tem bombeiro de alguns estados, que é quando você desliga o paro-alarme, a pressurização não pare, tem uns que quer que só quando reseta a central, tem uns que só quer que desligue a pressurização de forma manual, entendeu? Só ligue pela central. Então, ele é possível de qualquer uma dessas configurações aí. O módulo misto, que é um módulo de quatro entradas e uma saída, vou acelerar um pouquinho aqui, e aí você vê o diagrama de ligação, você pode então ter quatro entradas convencionais supervisionadas, e mais uma saída para a sirene. Módulo isolador de curto, que serve justamente como o nome já fala, só vê algum curto no laço, ele vai isolar dali para frente, onde ele está instalado. O amplificador de sinal, que serve para amplificar o sinal, diz que tenha sido usada uma fonte, senão ele acaba sendo só um isolador físico do cabo. E a gente tem também a fonte auxiliar. A fonte auxiliar é justamente para aqueles casos de queda de tensão, ou de quantidade de carga, que ultrapassa o limite da central. Então, essa fonte pode ser instalada no meio do cabo, onde você tem a queda de tensão, ou ela pode ser instalada próxima à central, dependendo se for problema ou for carga. A gente tem uma outra fonte de maior capacidade, amplificadora de sinal, também incorporada, que além de ela ser fonte, ela também tem a plaquinha do amplificador de sinal interno, e já tem o abrigo ali, a caixa, que pode abrigar as baterias também. Enfim, isso aí foi a parte agora nossa da apresentação dos produtos, aplicações dos produtos, e uma noção básica. Eu vou pedir só um segundinho para vocês, eu já vou começar com vocês agora, a parte de orientação técnica mesmo, de funcionamento do sistema endereçado. Só um minutinho. Bom, rapidinho aqui já estou de volta. A gente vai falar agora do sistema endereçável, a orientação básica mesmo, que são os conhecimentos, que, olha, eu vou falar para vocês, isso aqui é tão importante, porque eu estou ajudando até a minha concorrente nessa situação, vou dizer a verdade, porque isso é uma coisa básica para qualquer sistema endereçável, não é só para o Dairumac. Mas eu vejo a falta do mercado hoje das pessoas não se atentarem, pequenos fatos, eu já cheguei a ter casos em obras que o instalador não nem usa multímetro. Ah, para que o multímetro? Estou conectado, não é? Você tem uma série de fatores técnicos, tem que tomar o cuidado, não é? Você está usando ali uma tensão baixa, comunicação de dados, tensão baixa, condição de dados, fiação limitada, e as pessoas acham que é só ir pendurando o ponto e não é bem assim, tá? Então, antes de qualquer coisa, gente, eu acho que quem quer entrar nesse mercado ou quem está nesse mercado não pode ficar nele sem, pelo menos, ter lido uma vez as normas técnicas. Porque, na realidade, eu falo para você, ah, como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Eu recebo muitas perguntas aqui e os meninos estão aqui comigo do suporte técnico, e se a pessoa lê essa norma, está tudo ali, é uma bíblia, é um guia da gente, essa norma, entendeu? Então, muitas perguntas, muitas dúvidas, até erros de obra que a gente vê, se a pessoa tivesse pelo lado do livro uma vez a norma, que é uma norma rapidinha de se ler, você pega ali, senta tranquilo, em uma horinha, duas horinhas, você lê essa norma, rapidinho, você vai ver que você vai ter uma outra visão do sistema. E mesmo porque você vai ter uma visão de poder fazer a coisa, não só fazer funcionar, mas fazer certo, entendeu? E recentemente, a norma, a NBR da ISO 7240, que apesar que está aqui primeira edição, 2008, o pessoal está conhecendo essa norma agora, praticamente, há uns anos atrás, entendeu? E vamos lá. Então, essa norma 7240, ela define a parte construtiva de cada dispositivo do sistema. Então, eu estou mostrando algumas para você, que nem a uma é só uma generalidade, pois a outra equipamento de controle de indicação, que são as centrais, a 3 é sobre a sirene, a 4 é uma norma específica para a fonte de alimentação da central, porque hoje ela é vital, o funcionamento da central. Depois a gente tem a 5, que é detector de temperatura, 7, e assim vai. São 25 no total, tá? Eu sei que às vezes pode até parecer brincadeira eu falar um negócio desse, mas deixa eu só explicar, porque muita gente às vezes não sabe por que é endereçável. Mas por que é endereçável? É endereçável porque se você é endereçável, cada dispositivo está ligado a um único cabo, certo? E para poder ser identificado para a central, ele recebe o endereço. Desculpa estar falando isso, gente, mas é que tem muita gente às vezes que não conhece, né? Está entrando no mercado agora, ou está aqui assistindo pela primeira vez falar sobre alarme, então eu vou dar uma explicadinha rápida aí que seria o seguinte, basicamente o alarme quando a gente fala em alarme convencional é aquele alarme por dois fios, que quando o detector dispara, o acionador dispara, ele aumenta a corrente no laço, a tensão cai, a central sente essa variação, essa queda e dispara o sistema. O endereçável, lógico, no caso do convencional você pode colocar 20 detectores e acionadores no mesmo laço e a central vai reconhecer só aquela zona, só aquele laço, não dá para você identificar qual dos 20 ou qual deles que disparou. já o endereçável não, você vai poder colocar no nosso caso em cada laço até 125 dispositivos e a central vai ter o reconhecimento individual de cada um deles. Então cada dispositivo recebe um número, esse número que a gente chama que é o endereço do dispositivo, que é onde a central se comunica com ele, então por isso é o nome endereçável, para quem não sabe está sabendo agora. Bom, o que eu falo do sistema endereçável? Meu, eu sei que é técnico, eu sei que é instalador, faz manutenção, não sei que é meu concorrente que está aí também, vamos prestar atenção no seguinte, seis pontos são importantes em uma infraestrutura, isso há 20 anos a gente vem apanhando como todo mundo, a gente erra como todo mundo, a gente aprende junto no campo, que é a melhor escola que tem. Você faz uma faculdade de engenharia, sai formado, mas não adianta nada, você vai aprender no campo mesmo. Então é o seguinte, são seis pontos importantes, topos importantes que eu vou falar para vocês agora aqui, que tem que ser respeitado e custe o que custar, e isso não é só o meu sistema, depois eu vou explicar para vocês, que é o tipo do cabo que você vai usar, a infraestrutura, gente, ali é o suporte, entendeu? É a ponte do seu carro, então se você não tiver uma ponte de faca, você não vai passar caminhão pesado, você tem que ter uma infraestrutura forte, a fim de proteger o seu sistema, não adianta fazer tubulaçãozinha qualquer, penduradinha, unidute, isso, com um eletroduto leve, muitos piores, que usam até canaleta, outro sistema X, eu vi cada barbaridade que, e os que nem usam tubulação, jogam o fio em cima do forro e assim por diante, precisa ter a tubulação, uma das garantias que o sistema vai operar durante o princípio de incêndio, entendeu? De proteção desse cabo. Topologia da rede, é a forma como você passa esse cabo, como você conecta esse cabo, existe um padrão, e esse padrão não é o padrão da Illumark ou de algum outro fabricante, é um padrão de comunicação via fio, via cabo, existe um padrão internacional para isso, como você é usado no IRS485 e outros sistemas de comunicação via cabo, então a gente tem que respeitar, porque o nosso não é diferente, a Illumark tem um protocolo proprietário, não é IRS485, não é Mandibus, não é nenhum desses, mas, precisa ser respeitado. Controle da queda e detenção, hoje um dos maiores problemas, você vai ligando, liga, liga, esquece que está usando um fio de cobre, um cabo de cobre, que tem sua limitação, sua resistência, e conforme a carga que você vai pondo, a sua tensão vai caindo, está certo? E aí você vai tendo esse problema, queda de tensão, o sistema, os dispositivos, eles precisam, eles têm ali um limite de tensão mínima para trabalhar, porque ele precisa receber o sinal da central e transmitir de volta, então se essa tensão vai caindo, você começa a ter falha de comunicação, às vezes a pessoa não liga, tem falha de comunicação, o que tem a ver com queda de tensão? Tem tudo a ver, entendeu? Então você tem que estar com o multímetro ali, medindo, garantindo, como fala a norma, que a queda de tensão no laço, desde a hora que ela sai da central, não pode ser maior de 5%, isso não só eu estou dizendo não, está lá na 1740, você está entendendo? O laço de sirene é 10%, mas o laço, o laço para sirene é 10%, mas o laço para dispositivos, detectores, esse laço não pode ter queda maior que 5%, e outra coisa, um efeito que acontece no cabo que ninguém vê, nem eu, nem vocês, mas acontece, a capacitância, esse cabo, pela formatação dele, trançado, com blindagem, ele vai formando um capacitor, e esse capacitor vai armazenando tensão, e essa tensão acumulada, energia acumulada, não deixa o protocolo funcionar corretamente, vai chegar a um nível de capacitância, que o protocolo não vai conseguir variar entre 0 e 1 lá na sua transmissão serial, e essa capacitância vai interferir no funcionamento, na comunicação, então, existe também esse sexto tópico, que é muito importante que a gente vai falar agora, começando do cabo, cabo de comunicação, existe aqui a norma, IEC, sobre como tem que ser o cabo, o cabo tem que ser blindado, e prensado, com dreno, não adianta pôr um cabinho blindado, lá de som, um cabinho blindado, depois um cabo blindado, tem esses cabos para uso de UTP, que fala externo, que tem blindado, isso não serve, tá gente, um dos segredos aqui do funcionamento, do protocolo, para você ter cabo aferrado, ter cabos velozes e eficientes, você precisa de estradas eficientes, então, se você tem um cabo ruim, com resistência alta, uma blindagem ruim, e essa trança dele, ele não é bem feita, você vai acabar tendo dificuldade, para que esse protocolo, essa comunicação, a corrente passe ali pelo cabo, e aí você vai ter esse problema, uma comunicação ruim, então, qualquer coisinha que você fizer ali, um pouquinho mais longe, já começa a ter falha, porque ele quis economizar no cabo, mas depois, para resolver o problema, ele vai gastar muito mais, tá, então, enfim, vamos lá, o cabo tem que ser um cabo, no nosso caso, tem sistemas de duas vias, a gente tem tecnologia, para desenvolver duas vias, mas a gente prefere, não trabalhar com duas vias, porque pela limitação, pela falta de robustez, a gente vê isso muito, nos sistemas com dois fios, então, o três fios, você leva ali a alimentação, os 24, 27 ou 28 VCC, separado, e você tem ali, um fio de comunicação, separado, só para a comunicação mesmo, o fio branco ali, que a gente usa, no caso, que está nesse exemplo, ele está independente, só para fazer, a transmissão do protocolo, então, isso dá um pouco mais, de robustez ao sistema, e resistência, inclusive a interferência, esse cabo, tem a especificação embaixo, 3 por e meio, com o filme de poliéster, luminizado, com dreno, contato com a blindagem, esse dreno, tem que estar em contato, com a blindagem, esse dreno, é um cabo, em torno de 0,75, que fica ali, para a gente, aterrar o cabo, então, o que acontece, você vai perguntar, eu tenho que aterrar, em todos os pontos, aterrar onde, geralmente, o padrão é o seguinte, a gente, aterra essa blindagem, esse dreno, só na central, e durante, o encaminhamento do cabo, a gente, não liga ele mais nada, só faz a emenda deles, para ele ficar interligado, durante todo o encaminhamento do cabo, então, eu não vou ligar o dreno, na carcaça, da tubulação, no condulete, eu não vou ligar o dreno, no dispositivo, eu só vou emendar, para proteger, esse cabo, o único ponto dele, que ele vai ser ligado, é lá na central, junto com, o aterramento da central, bom, então, esse é o cabo, esse cabo, por exemplo, o cabo de um milímetro e meio, só para vocês terem uma noção, a gente vai falar isso daqui a pouquinho, lá na parte de resistência, da queda de tensão, esse cabo aí, ele tem mais ou menos, 20 ohms por quilômetro, então, se você fosse fazer um cálculo, uma resistência de 20 ohms, o quanto que ela não vai derrubar a tensão, em função da corrente, que você estava utilizando ali, continuando o cabo para finalizar, a gente usa esse cabo de três vias, o padrão que a gente usa aqui na fábrica, na Ilumar, que é usar o vermelho para o positivo, o branco para o fio de comunicação, e o menos para o negativo, e o dreno, como eu falei, para ligar no aterramento, aqui à direita, a gente tem mais ou menos, uma ideia do borne, de conexão desse cabo, só para ilustrar aí, para a gente finalizar o assunto do cabo, ok? Infraestrutura, vamos lá, primeiro, infraestrutura exclusiva, o cabo do alarme de incêndio, mesmo com o cabo da sirene, seja ela convencional ou não, tem que estar em uma tubulação independente, certo? E adequada ao grau de proteção, do local que você está usando, estou usando uma tubulação interna, tudo bem, não vou precisar fazer roscada, eu vou trabalhar com unidute, bem feitinho, não tem problema nenhum, vou pôr lá fora, vou montar uma tubulação externa, vai passar por caixa de passagem subterrânea, isso vai entrar água, eu tenho que tomar os cuidados, porque senão, eu vou estar provocando defeito no meu sistema, você imagina, por exemplo, a tubulação externa, a fiação externa, você tem que passar em uma fábrica, de um galpão para o outro, esse fio vai estar passando dentro da caixa, de passagem subterrânea ali, de concreto, tem a tampa de concreto, aí o que vai acontecer? você vai levar lá, o cabo, vai entrar água, se esse cabo tiver uma emenda ali, já infiltra água no cabo, o cabo oxida, já cai em pedanço do cabo, já altera o funcionamento do sistema, ou se você tem um tubo, se ele está ligado ali dentro, esse tubo está indo lá, com uma boteira à prova de tempo, então enche de água ali, sai o sol, condensa, esse vapor vai todo para o adicionador, e vai danificar do mesmo jeito, e o cabo, a gente fala de efeito capilar, mas o cabo, se ele oxidar uma ponta, daqui a um tempo, ele vai estar inteirinho oxidado, mas aqui onde eu moro, é o sertão, no nordeste, aqui não sobe, meu amigo, mas a noite esfria, e a tarde esquenta, essa diferença de temperatura, condensa, provoca umidade, então não precisa chover, para estragar um acionador, a exemplo é, que as pessoas, como que estraga fácil o acionador, uma televisão lá no mesmo lugar, que está o acionador, uma Samsung, uma televisão de ponta, ou qualquer equipamento, que não seja preparado, para o grau de proteção externo, ele vai queimar, entendeu, então, às vezes a gente faz um produto, com o grau de proteção IP65, 67, mas o instalador não faz, a acumulação dele, com o mesmo grau de proteção, aí não tem jeito, tá, então, cuidado com a umidade, cuidado com a proteção, a infraestrutura independente, faça tudo bonitinho, entendeu, essa é o que manda a norma, aí os bons padrões técnicos, né, bom, topologia da rede, a topologia da rede, de cada laço, vamos dizer assim, ela tem uma forma certa, de ser feito, tem gente que faz com derivação, tem gente que faz derivação da derivação, que a gente chama de árvore, né, cheia de galho, então, se você faz com derivações simples, ou, que a gente chama de ramificada, mas seja qual for o jeito que você faz, é uma loteria, tá, porque o correto, se você pegar qualquer manual de instrução, aí, qualquer norma técnica internacional, de transmissão de dados, via cabo, no wire, no nosso caso, é linear, tá, você não vai fazer uma emenda, num cabo de rede de computador, vai, você vai pôr um switch lá, pra fazer isso, tá bom, esse switch que vai cuidar, dessa isolação ótica ali, pra poder fazer essa comunicação, não tem ligação física, entre os cabos, então, seja, o correto, seja o meu sistema, eu sei que tem um concorrente meu, que nem fala isso, pros clientes, mas depois o cara está, ela tá sofrendo lá com outra marca, ele sabe porquê, é, essa regra que eu tô falando, ela vale pra todos, sem exceção, você tá entendendo, sem exceção, ela vale pra todos, só um minutinho aqui, deixa eu abrir aqui um negócio, pronto, ela vale pra todos, então, vou fazer um sistema, faz linear, o cabo tem que ir, voltar, até chegar no final, chegou no final, a gente põe um terminador de cabo, o que é esse terminador de cabo? Não é um final de linha, é porque durante toda a sequência, você tem ali a impedância do cabo, na ponta, uma das pontas do cabo é a central, então, você coloca um terminador de cabo, na outra ponta, com a mesma impedância da central, pra que? Pra balancear esse cabo, então, você vai ter uma impedância linear, durante todo o cabo, isso faz com que o fluxo de comunicação, o protocolo, ele funcione melhor, ele chegue igual, em todos os pontos do cabo, tirando a parte de, aquela intenção, que é outra coisa, que a parte da alimentação, mas a nível de comunicação, essa é a forma correta, aí eu fiz assim, funcionou, beleza, legal, fiz assim, agora eu fiz igual, eu fiz nas outras obras, nessa não funcionou, é isso que vai acontecer, muitas vezes, fazer derivação vai funcionar, muitas vezes, você faz derivação, que até está meio equalizada, porque, cada ramificação, tem a mesma distância, a mesma quantidade de dispositivo, isso ajuda a balancear o cabo um pouquinho, mas não é uma garantia, você está entendendo? Então, você pode hoje fazer 10 obras, dando certo com derivação, amanhã você depara com uma, que te enrosca todo, e qual que é o problema? É a derivação, você está entendendo? O fluxo, você vai ver que às vezes acontece, André, olha, eu estou com uma botoeira, está do lado da central, não funciona, aqui está lá, 500 metros, está funcionando normal, por quê? Exatamente isso, aqui está sem carga, lá, por ter maior quantidade de dispositivo, a impedância é menor, tem maior corrente, entendeu? Então, faz com que o fluxo de comunicação, lá seja melhor, que esse aqui do lado, aí você desliga o cabo, liga só esse, funciona, então, é bem isso, agora fazendo linear, isso não acontece, entendeu? então, a garantia que você tem, fala, mas eu vou gastar um pouco mais de cabo, vai gastar um pouco mais de cabo, mas se você faz, tipo, topologia com ramificação, aí chega no final da obra, você tem que pegar lá e, pô, aí perde tempo, não funciona, já fechou o forro de gesso, aconteceu um monte de coisa, aí você vai gastar de hora a homem, tempo na obra, você teria economizado tudo isso, comprando um pouquinho mais de cabo, fazendo certo, está certo? porque fazer linear, eu vou falar para você, gente, eu garanto isso, é bater e pegar, que nem carro zero, não falha, não tem problema, a não ser que você não observe a queda de tensão, e a parte de capacitância de cabo, principalmente naqueles trechos, você tem lá, 100, 200 metros de cabo, sem nada ligado, você vai ter efeito capacitivo maior ali, então, tem que estar atento a isso aí, ok? Bom, protocolo de comunicação, esse é importante explicar para vocês, tá? Eu não sei como funciona os meus concorrentes, não me preocupo em viver com isso, eu sei que tem uns que fazem diferente, mas a ideia é o seguinte, tá? A gente trabalha com um protocolo tipo Master Slave, tá? Que é Mestre Escravo, sem, por favor, sem levar para o sentido errado, que hoje em dia a coisa está complicada, qualquer palavra que você fala diferente é perigoso. Então, é tipo Master Slave Online, ou seja, um fio, esse protocolo, ele permite que você identifique o endereço de cada dispositivo, ainda consiga conversar com esse dispositivo, mandando informação para ele e receber a informação dele. Então, sem a central, nenhum dispositivo funciona, porque ele é o Mestre. É ele que manda o dispositivo funcionar, e se a central mandar informação para ele, ele não funciona sozinho. esse protocolo nada mais é que são pulsos eletrônicos, seriais. Então, como se vai lá, por exemplo, estou falando isso para quem é um pouco, não conhece bem essa parte de comunicação, às vezes a pessoa tem mais conhecimento da parte elétrica, imagina que você vai lá no seu interruptor e fica piscando a sua lâmpada, então você vai dando esse expulso, acende a maior, acende dois segundos, três segundos, meio segundo, então, esse tempo de acender e apagar, é o que às vezes define para a central, é o que é os bits, então, a combinação dos bits, vão formar o pacote todo, o carrier, que é transmitido, e dando ali toda a informação do protocolo, identificando endereço e comando. Então, eu vou tentar ser mais, resumir para vocês assim, então a central começa a trabalhar, ela manda uma informação para o endereço número 1, o endereço número 1 retorna, aí ela manda para o 2, o 2 retorna, desculpa, isso em 700 microsegundos, muito rápido, tá? Nosso sistema aí, por exemplo, o nosso microcontrolador hoje trabalha em 20 MHz, então é bem rápida essa comunicação. Então, ela vai fazendo isso com todos os dispositivos que estão na rede, eu sempre dou um exemplo prático aí, o pessoal que é mais da antiga aí, que hoje em dia acho que nem se faz mais chamada em sala de aula, não sei lembrar como é que funciona isso, o pessoal lembra que a gente chegava na sala de aula, a professora perguntava, número 1, presente, 2, presente, então é assim que funciona, entendeu? A central pergunta, número 1, presente, o número 1 retorna, número 2, presente, retorna, então, a central, através do cabo, por isso que o cabo tem que ser uma via de fácil acesso, para isso chegar certinho no dispositivo, a central faz essa conversa com ele, então, quando a central pergunta, ela está perguntando se tem algum evento, e ele responde, não, está tudo ok, se ele estiver disparado, ele já informa para a central que ele está com fogo, a central entende esse comando de fogo, através desses bits que são enviados serialmente, de forma serial, e ela já dispara o sistema, e é bacana que é o seguinte, a hora que ela for conversar com o próximo, ela não vai só perguntar para o próximo se está tudo bem, para o próximo dispositivo, ela vai informar para o próximo dispositivo que o sistema está em fogo, porque se esse próximo dispositivo for um módulo de saída, ou for um acionador manual, com a sirene ligada, ele vai disparar essa sirene e avacionar esse relé, então, o sistema tem essa inteligência de funcionamento, que a gente já chama de dinâmico, porque você não precisa definir quem é o último de respa, com um resistor final de linha, ou com alguns concorrentes que tem que ligar uma chavinha, não precisa nada disso, a central sabe quantos filhos ela tem ali, ela sabe quantos dispositivos ela tem com ela, então, ela sabe que se o último é o 38, ela vai contar do 1 ao 38, chega no 38, ela vai botar para o 1, se tiver faltando 1 no meio do caminho, ela vai dar falha daquele dispositivo, ela vai sinalizar a varia, enfim, tudo você configura isso através do painel da central. Acho que ficou bem claro aí, então, sistema, mestre escravo, master slave, online, esse é o nosso protocolo de comunicação, é proprietário, a forma como foi montada essa linguagem de comunicação, esses bits, foram feitos por nós aqui da Elumark, junto com a engenharia da Unesco, a faculdade aqui da cidade, que sempre nos apoia, sempre está do nosso lado aqui, participando da evolução da empresa, desenvolvimento de tecnologia, trazendo informação, enfim, trocando ideias. O outro ponto importante que eu falei, estamos no quinto ponto importante aqui, que é a parte do controle de tensão, a gente está passando um pouquinho do horário, já deu 14 minutos, mas a gente já vai terminar, acho bacana quem quiser continuar aí, porque tem coisas bacanas vindo aí para frente, para a gente finalizar. Então, você tem que estar assim, firme no controle de tensão, a queda de tensão em todo o cabo, não pode ser maior que 5%, e com ele nas piores situações, em situação de alarme, que é a maior corrente, e em situação de menor tensão, que é sem energia elétrica, pela bateria, porque você tem que garantir, que da tensão padrão, até a tensão menor, se você está funcionando pela bateria, a tensão padrão é 24, está funcionando pela fonte, no nosso caso é 27,6, a tensão não pode cair mais que 5%, está certo? Para garantir o funcionamento do sistema. Então, a fonte auxiliar que a gente tem, que a gente vende, e vários fabricantes, está aí para isso, justamente para ajudar no limite dessa carga, ajudar a suportar essa carga, tanto pela carga em si, pelo consumo do dispositivo, quanto pela queda de tensão. Então, quando a carga ultrapassar o máximo suportado pela central aqui, onde eu devo instalar, por exemplo, então eu posso instalar essa fonte em qualquer lugar, onde a carga é maior ou próximo da central. Mas, quando é por problema de queda de tensão, está certo? Eu tenho que instalar essa fonte, aonde a queda de tensão, a tensão está caindo mais que 5%. Então, esse é o ponto certo de instalar a fonte. Então, por isso que existe fonte, e isso faz com que um laço endereçado seja ilimitado. Apesar de você ter ali limites de 1.500 metros por laço, mas você pode trabalhar com mais distâncias, ou mesmo não te limitar a distância desse laço em função da carga. Está certo? Então, é tranquilo. Aqui, então seja, instalador, pelo amor de Deus, anda com esse multímetro no bolso, vai instalar, vai instalar aos pouquinhos, vai medindo, não deixa para fazer para o final, instala a central primeiro, vai pondo os pontos, vai medindo, vai fazendo um laço por vez, mede isso, você vai terminar a instalação com ela funcionando, porque hoje o comissionamento de central virou manutenção corretiva, você não consegue mais ir na obra e fazer um comissionamento, sempre tem problema, então, ou seja, eu falei, você quer que eu vou fazer comissionamento aí na obra, ou você quer que eu vou fazer manutenção corretiva? É o que acontece, porque não segue esses princípios básicos de funcionamento, vamos lá. Então, ou seja, aqui tem uma tabelinha que a gente usa para definir qual é a carga máxima com maior distância, dependendo do tipo que você, do cabo que você vai usar, você seguindo essa tabelinha aqui que está no manual da fonte FAO, você encontra lá no nosso site, lá no alarme de restável e acessórios, você não vai ter a queda passando do 5% que nós falamos aqui. Aqui está agora o último ponto que eu vou falar com vocês, é o ponto da capacitança, bem complicado de explicar, mas a gente vai terminar nesse ponto aqui, e é muito importante, quem puder acompanhar mais um pouquinho com a gente, ficar mais uns minutinhos aí, eu acho que vai ser bacana. Ou seja, vocês estão vendo aqui um gráfico, uma linha vermelha ali, quadradinha, e chega um ponto ali na hora que esse pulso desce, que ele faz uma barriga na parte de baixo. Então, quando esse capacitor está muito carregado, o pulso alimenta, o sobe para em torno ali próximo a 25 volts, 22,5 volts, que está ali no gráfico, e quando ele desce, como esse capacitor que é o cabo está carregado, você vê nesse ponto aí que eu coloquei como EC1, em verde, você vê que ele forma uma barriguinha, isso já é o início da capacitância, só que ela está no nível aceitado, porque o nosso protocolo, por exemplo, ele entende como bit zero, qualquer tensão abaixo de 8 volts, justamente para quê? Para ajudar o controle dessa capacitância. Mas agora, a quantidade de cabo elevado, com pouco dispositivo, faz com que essa capacitância se eleve ao nível prejudicial, como mostra aí o ponto EC2. Já nesse caso, esse efeito capacitivo prejudica o protocolo, ele começa a perder referência do bit zero, ele vai entender que, para poder formar um pacote de comunicação, seria que tenha o bit 1 e bit 0, ele vai entender os dois como um. Tanto também na subida, nós temos o filtro ali, que qualquer tensão acima de 20 volts, 19 volts, já entende como um. Então, a gente tem esse problema grave no sistema, que é devido ao cabo. E você pode ver a tabelinha do lado direito, parâmetros elétricos, que isso vem especificado no folheto técnico do cabo. Então, uma particularidade é a concepção do cabo. Então, capacitação de 134 nanofárdes por quilômetro. Então, isso é uma coisa que pertence ao cabo, da formatação, como ele é fabricado. Então, a gente tem que estar atento, para que isso não atrapalhe a comunicação. Muitas vezes, a pessoa tem lá, ah, meu sistema está estável, da comunicação comunica, da falha. Muitas vezes, é por queda de tensão. Mas, quando sua tensão está estabilizada, provavelmente, é por causa disso. Deve ter trechos longos, com pouco dispositivo, ou com muita derivação também, que provoca esse problema. Ok? Bom, enfim, como corrigir a capacitância? Nós temos algumas alternativas, que é, colocando mais carga, às vezes, a gente orienta o cliente a colocar alguns resistores, para simular uma carga e matar esse efeito. Não que o sistema precise do resistor, mas isso é para compensar o nível alto de capacitância, que tem, às vezes, determinada marca de cabo. Entendeu? Então, a gente pode usar um amplificador sinal no meio, ali, que você vê que, do lado esquerdo, o protocolo chega deformado, e sai com a agadinha do outro lado. Só que, aí, ele não vai corrigir a amplitude, o nível da tensão, o nível do sinal. Ele vai corrigir, simplesmente, só a forma de onda. Ah, mas eu tenho problema com queda de tensão, e forma de onda. Então, vamos colocar uma fonte amplificadora. que a faz, que além de ela corrigir o protocolo, a forma do protocolo, dos pulsos, ela também vai ampliar a tensão. Você vê que, na saída, o protocolo sai quadradinho, já com o nível de tensão, lá em 25 VPP. Certo? Então, a gente tem essas soluções, aí, quando, às vezes, só o uso de um terminador de cabo, ou, às vezes, o uso de um resistor, aí, para compensar a capacitância, não resolve, a gente tem que, realmente, partir para a fonte. Enfim, gente, obrigado. Eu vou dizer para vocês o seguinte, só para terminar, obrigado a todos que estiverem com a gente, 74 participantes, muito obrigado mesmo. Eu quero deixar, ficar à disposição de vocês, tá? Nós temos aqui o Gustavo e o Alex, que estão comigo aqui na sala, respondendo a pergunta de vocês, que é o nosso suporte técnico, aí, tem embaixo, aí, o e-mail do suporte, tem o telefone, o número do ramal, direto deles. Então, fique à vontade, quando precisar de alguma coisa, sem dúvida, ah, estou com um projeto aqui, não sei como executar esse projeto, eu estou só com o PPCI, aqui não tem um projeto executivo, que é uma coisa que ninguém faz hoje em dia, manda para eles, vão analisar para vocês, vão orientar, vão analisar essa parte de queda de tensão, quantas fontes tem que pôr, fala, se for preciso, a gente vai até vocês, eles vão até você, você pode vir aqui na empresa, enfim, toma a disposição, o nosso suporte para o instalador. A gente tem a parte da assistência técnica também, que tem lá as meninas, o pessoal dos técnicos da parte da assistência, que também estão à disposição de vocês pelo e-mail, pela opção do ramal 3, a gente hoje preza pela qualidade do equipamento, ninguém está aqui para cobrar, a garantia, a gente dá, mesmo no período fora, a garantia, o importante é que você tenha um suporte nosso, para que esse equipamento seja funcional, não pare, e fora o serviço de atendimento, tem alguma reclamação, não gostou do meu vídeo aqui, não gostou do que nós estamos falando aqui, está com algum problema com o produto, não gostou do produto, quer devolver o produto, fique à vontade gente, liga lá para o pessoal do SAC, a gente vai atender, resolver qualquer problema que você tenha, pode ter certeza disso. E assim, eu vou terminando já, rapidinho, falta mais duas slides aqui, lembrar vocês que são instaladores, gente, por favor, vamos trabalhar junto, uma obra hoje, que a NEM fala, 50-50, 50-50, é metade equipamento, metade instalação, entendeu? Então a gente faz aqui o equipamento, ele sai todos testados, um por um, não é para eu mostrar de nada, todos são testados, um a um, seja dispositivo, detector, central, então na hora de instalar, pega o equipamento na mão, lê o manual, entendeu? Tenha cuidado com as normas, lê as normas, tenha capricho, entendeu? Ah, eu sei que eu quero entrar nesse ano, então vamos estudar um pouquinho, vamos ligar o LOMAR, porque se vocês quiserem, gente, entra lá no site, eu vou mostrar daqui a pouco, se inscreva lá nos workshops, se inscreve lá nos cursos que nós estamos colocando, venha aqui conhecer a fábrica, venha aqui ter um treinamento de instalação, a gente vai deixar vocês craques no assunto, vai ensinar todos os detalhes, até para aqueles que pensam aí um pouco mais alto, que querem ser uma assistência técnica, consertar o equipamento, a gente está disponível aqui para tudo isso, tá? Então, assim, capricho na obra, eu acho que o sistema é muito simples, é um cabo só, basta fazer caprichado, se ignore, que você não vai errar nada, então, ou seja, aqui a gente, não importa o tamanho da sua obra, não importa as suas necessidades, estamos aqui para ajudar vocês, enfim, apenas para lembrar vocês, já, já, acho que está 2 agora, na terça-feira que vem, a gente vai estar em Brasília, fazendo um workshop lá no Hotel Ibis Stiles, lá próximo ao aeroporto, dando toda a orientação técnica, de configuração das centrais, tem o link do nosso site aí, agenda-treinamento, lá no Ilumac, você pode entrar lá e se inscrever, o próximo, a próxima capital vai receber o nosso workshop, vai ser a, vai ser Porto Alegre, no dia 19 de setembro, então, que for aí da região do sul, se quiser participar, entra lá no site, se inscreve, a gente vai falar em detalhes, tudo que eu falei aqui, vai ensinar como configurar uma central, como gravar um sensor, como fazer mais coisas do que a gente falou aqui, a gente vai ver tudo isso com mais detalhes, tá? E para finalizar agora, de verdade, não esquece da Fire Show, gente, dia 3 a 5 de outubro, tá? O Ilumac vai estar lá com o stand, a gente vai estar apresentando umas coisas legais, novas, vai com o lançamento para 2019, tá? Para atender aí 724025, ainda vamos atender essa norma também, se Deus quiser, ano que vem, enfim, agora vocês vão tomar um choppinho com a gente, tomar um café, bater um papo, pegar uns brindes bacanas, que a gente vai ter lá para distribuir, tá ok? Estão todos convidados aí, então, enfim, muito obrigado, viu gente? Um abraço! Tchau! 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 Tchau!